Oi, o objetivo desse vídeo é analisar o conceito de colonialismo a partir da perspectiva do autor Silviano Santiago no texto O Entre-Lugar do Discurso Latino-Americano. Sabe o que é etnologia? É a ciência que estuda os fatos e documentos levantados pela etnografia, que é o registro descritivo da cultura material de um determinado povo no campo da antropologia social e cultural, para comparar e analisar culturas e civilizações. O autor tenta nos mostrar que a vitória dos brancos no Novo Mundo, ou seja, na América, se deu pela imposição violenta de uma ideologia, tendo adotado um ponto de vista dominador. Silviano nos conta que a catequização dos nativos das Américas se deu por algo chamado assimilação passiva, ou seja, uma conversão muito superficial, onde os indígenas repetiam os rituais católicos, mas não absorviam o significado espiritual deles. Através da repetição, o índio ia se incorporando à cultura europeia e perdendo os traços que o definiam como indígena, e os traços que definiam a própria cultura. Essa é uma característica colonialista. Promover a unificação é uma maneira muito eficiente de ampliar e estender o domínio europeu. Você sabe o que é colonialismo? O colonialismo é uma forma de imposição de autoridade de uma forma sobre a outra. Ele pode acontecer de forma forçada, com a utilização de força militar, ou por outros meios, como a linguagem e a arte. A religião também é um deles. A dominação portuguesa no Brasil é um ótimo exemplo de colonialismo, assim como a colonização da África e a destruição da cultura dos outros povos da América do Sul. E o que é neocolonialismo? Essa foi uma nova modalidade de exploração que pretendia fazer das áreas dominadas grandes mercados de consumo de seus bens industrializados e, ao mesmo tempo, polos de fornecimento de matéria-prima e mão de obra, que fez as grandes potências europeias, a partir do século XIX, buscarem explorar regiões na África e na Ásia. O mestiço representa a nova sociedade que se forma a partir do contato entre o nativo e o explorador português. E, no caso do Brasil, não podemos esquecer da enorme quantidade de negros africanos que eram escravizados e trazidos para cá e foram integrados à composição da população. Esse elemento híbrido, ou seja, que resulta da mistura de dois ou mais componentes diferentes, é responsável por promover a combinação dessas partes da cultura, promovendo grandes mudanças nos que são os maiores instrumentos da difusão da cultura branca, o idioma e a religião. Isso faz com que esses códigos percam a sua pureza. Tem entrevistas nestes cinco países. Fiquei mais ou menos uma semana, dez dias, quinze dias em cada um deles e escolhi um leque diferente e diversificado de pessoas entre quem tinha vivido diretamente o colonialismo, quem já só tinha memória e jovens que olhavam para a questão de uma maneira um bocadinho diferente exatamente por causa da sua geração. A ideia era ter este, enfim, esta amostra, este mosaico que desse uma versão suficientemente diversificada do que tinha sido a história colonial e do que eles aprendiam sobre a história colonial. É, porque aqui no Brasil a gente fala em descobrimento, que é uma expressão perigosa, porque traz um aspecto positivo de uma conquista que exatamente foi opressora. Claro, e pressupõe que não havia nada antes, o que não é verdade. Não foi descoberto, o Brasil não foi descoberto. Quanto muito foi achado, ou pelo menos foram... Os portugueses chegaram, não descobriram. Não descobriram, porque já estava lá. E como é que são esses outros países? Há essa ideia de descobrimento? Há uma... Tenta-se vender positivamente a colonização ou não? Não, a colonização nestes países durou até muito tarde, ao contrário do que aconteceu no Brasil, não é? Portanto, estes cinco países só tiveram independência há 42 anos. Portanto, foi há muito pouco tempo. E, portanto, há ainda várias feridas abertas que não foram saradas, para as quais Portugal não quer olhar. Como? Como, por exemplo, a violência que foi o período colonial, não é? E em alguns países houve guerra, não é? Houve guerra pelas independências. De Inébinação. Sal, Angola, Moçambique. E, portanto, isso deixou marcas muito fortes. E houve, nestes três países, por exemplo, os livros deles de história, lá está, retratam a colonização de uma maneira completamente diferente. E retratam também essa questão racial de uma maneira mais realista, digamos assim. E, portanto... E crítica a Portugal. E crítica a Portugal, claro. Nos nossos livros aqui não é assim. Nos nossos livros, a ideia é positiva. O aspecto geral que a gente sente ao estudar na escola a história do Brasil é que os portugueses realmente descobriram e civilizaram. Vocês aprendem isso. É, exatamente. E lá não é assim. Lá, então, é um... É, sim. Em muitos dos países, sim. Por exemplo, o Cabo Verde é uma situação diferente. E São Tomé e Príncipe também. Depois poderemos desenvolver. Mas Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, a narrativa é outra. Há muita ideia ainda, ou seja, veicula-se também ainda a ideia do colono como opressor. O opressor. Lá está porque houve guerra e isso veste toda a diferença, não é? Entendi. Faz todo sentido. Os brancos têm que saber que a questão racial no Brasil, na verdade, ela passa por um lugar que a gente precisa entender, que todos nós somos participantes do problema e da solução. E que é bom para todo mundo se a cirzuma acabar. Não é bom somente para os negros, é bom para os brancos também. A questão da branquitude é uma coisa que eu tenho estudado muito agora, né? Porque um negro se percebe negro, às vezes, de uma maneira muito dura. A cada vez que ele é excluído. E o branco, às vezes, não pensa o que significa ser branco e quais são as vantagens que o fato de ser branco traz. O difícil é que, às vezes, um branco diz, tá, entendi. O fato de eu ser branco me traz algumas vantagens, eu parto de um certo ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essas dificuldades também. E por que é que eu tenho que pensar nas dificuldades que um negro sofre? A grande questão, para mim, é como a gente gerar essa empatia e gerar esse movimento solidário e de aproximação. Isso é uma coisa que eu não tenho resposta para te dizer. Mas eu acho que a gente precisa pensar no mesmo nível a branquitude, assim como a gente pensa a negritude. Eu acho que é um diálogo e informação. Para o autor, a maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental é o rompimento com a pureza da cultura branca. Os povos assumem um papel ativo na formação de suas próprias culturas, quando contaminam com os costumes nativos. E não podemos esquecer, no caso do Brasil, da contribuição africana fundamental nesse processo, a supremacia europeia. Quem nunca ouviu as palavras angu, batuque, senzala, rapadura, maracatu, baiano, caruaru, ibirapuera, copacabana, jabaquara, catapora, peteca, ouviu falar do sincretismo religioso. Quem nunca ouviu essa terra, quando pode cantar, cantar de dor.